Oi gente, tudo bem? Boa tarde, terceira vitória seguida, faz três jogos que a gente não se estressa, né? Então tá ótimo, né? Só alegria nesses três jogos, três vitórias, ontem conseguimos a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, então é só alegria para os Santistas, né? Nessas últimas semanas aí, né? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? O que eu achei? Eu achei que no começo o time estava parando na marcação do Cianote, né? O time estava sendo muito bem marcado, tanto que o Santos tinha muita posse de bola, só que não conseguia transformar essa posse de bola em chances de gol, né? Tocou a bola na defesa, tocou a bola muito no campo defensivo, né? Não conseguia criar muitas chances, né? Porque ficava tocando a bola do zagueiro para o goleiro, do goleiro para o lateral e não saía daquilo ali, né? Porque o Cianote estava marcando muito bem. Só que aí, chegou na metade ali do primeiro tempo, do primeiro tempo mais ou menos, o time começou a acelerar mais o jogo, né? A tocar a bola mais rápido e aí as chances começaram a aparecer. Teve uma chance com o Caio Jorge, uma chance com o Pirani, uma chance com o Marinho, até que veio a jogada do gol, né? A jogada do gol foi a seguinte, o Pará deu um bico para cima, né? Aí a bola sobrou para o Luiz Felipe, Luiz Felipe dominou, tocou para o Lua Pérez, o Lua Pérez abriu o jogo na lateral para o Marcos Guilherme, aí o Marcos Guilherme estava perto da área, foi para cima, né? Foi para cima dos defensores do Cianote, chutou, acertou um belo chute de fora da área e marcou um bonito gol. Um a zero. Aí depois disso, o Santos, depois que fez o gol, o Santos passou a controlar ainda mais o jogo, né? Ficou tocando a bola ali até o final do primeiro tempo e controlou a partida. Beleza, aí no segundo tempo, o Cianote levou um pouco mais de perigo, né? Criou umas duas chances perigosas ali, eles colocaram, eles fizeram uma substituição que deu certo, né? O cara que entrou lá conseguiu fazer duas jogadas e o John fez boas defesas, né? O John, quando foi exigido, correspondeu bem, né? Vem jogando bem também esses últimos jogos o John. E aí o Cianote levou um pouco mais de perigo, mas também só teve essas duas chances, né? O Cianote, só teve essas duas chances. E aí o Santos continuou controlando o jogo. E foi assim até o final. Tocou a bola, teve muita posse de bola, teve 69% de posse de bola, teve 10 finalizações, né? Controlou bem a partida. Então, o resumo do jogo é esse, né? O resumo do jogo é esse que eu falei aqui. Agora, indo para os destaques da partida, primeiro eu quero destacar positivamente o Luiz Felipe, o John, o Marcos Guilherme e o Giamotta. Esses quatro jogadores. O Giamotta, eu acho que ele, a cada jogo, ele está mostrando alguma coisa boa, né? Está mostrando uma evolução no jogo dele. Ele tem qualidade, está mostrando que ele tem qualidade. Ontem jogou bem de novo e se manter esse nível que ele está jogando, ele pode nos ajudar muito também durante o Campeonato Brasileiro e na sequência da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Giamotta jogou bem ontem, né? Esse é o meu primeiro destaque. O Marcos Guilherme fez o gol dele, correu, foi para cima, criou boas chances para o time, fez boas jogadas. Então, jogou bem, eu acho que esses jogos que ele fez, ele se movimentou muito bem, ajudou bastante a nossa equipe, ajudou bastante o nosso time. Se continuar assim, vai ser muito importante também durante a temporada. O Luiz Felipe conseguiu manter aquele bom nível também, né? Dos outros jogos, foi bem seguro na defesa, fez, desarmou, fez bons desarmes, participou da jogada do gol, então está indo muito bem também. É um cara que merece ser elogiado pelos últimos jogos que fez. Tomara que continue assim também, tomara que continue jogando esse bom futebol. E o John está mostrando que ele é um bom goleiro também, está mostrando que ele pode também nos ajudar muito durante a temporada. E está voltando a jogar bem, né? Isso que é o mais importante, está voltando a ter uma regularidade, está voltando a jogar bem. Isso que é o mais importante. Esses foram os meus destaques positivos no jogo de ontem. Destaques negativos. Bom, eu não vou falar do Pará e do Felipe e Jonathan, porque eles não tiveram muito trabalho ontem. Foram até bem no jogo de ontem, então eu não vou falar dos dois. Agora, um cara que eu tenho que falar, que eu já cansei de repetir a mesma coisa aqui, mas vou ter que falar de novo. É o coach motivacional. É o coach motivacional, é o nosso coach motivacional, né? O Alisson. Não dá, cara, não dá. Esse cara não dá. Tem que sair do time. Desculpa, mas tem que sair do time, cara. Não dá. De novo, ontem, não conseguiu fazer nada. De novo, a mesma coisa. Manteve aquele mesmo padrão. Manteve o mesmo padrão. O padrão ruim de jogo. Não conseguiu jogar contra o Cianorte. Então, vocês querem que eu fale o quê? Querem que eu elogie ele aqui? Porque, pô, eu vejo nas redes sociais aí, um monte de gente falando não. Ele é o capitão, ele é não sei o quê. Ele é o nosso motivador. Gente, o cara não acerta um passe. O cara não acerta um passe. Pô, tem que sair do time, velho. Não dá. Não dá, cara. Ainda mais pra esse esquema do Fernando Diniz, não dá pra ele manter o Alisson no time. O cara não consegue acertar um passe. É bom de grupo, é bom pra motivar os jogadores e tal. Mas não dá. Jogando futebol não dá, cara. O balieiro entrou no lugar dele e conseguiu se movimentar melhor. Conseguiu fazer jogadas, fazer passes, né? O time passou a criar mais no segundo tempo. Quando o Alisson saiu e o balieiro entrou. Sabe, gente? Isso aqui que eu falo não é pegar no pé. É porque o cara não dá mesmo, cara. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Desculpa, eu gosto dele. Pô, é um cara que ama o Santos. Tem muito respeito pelo clube, pela nossa camisa. Mas não dá, cara. Não dá. Com esse rendimento, se ele não melhorar o futebol dele, não dá pra jogar. E não sou eu que tô falando. Não sou eu que tô falando. Pode ver outros canais de YouTube falando sobre o Alisson. Eles vão falar a mesma coisa que eu falo aqui. Vão falar exatamente a mesma coisa. Então o Alisson tem que sair do time, tá certo? Eu colocaria o balieiro no lugar dele. Tá certo? Porque até marcando, ele não tá conseguindo marcar direito agora. Não tá protegendo bem a defesa. Toda hora ele toma bola nas costas. Toda hora. Aí erra passe. Sempre que ele tenta dar um passe mais longo pro ataque, ele erra, cara. Na maioria das vezes ele erra. Então não dá. Ele não pode continuar no time. Tá certo? Eu quis falar um pouquinho mais do Alisson, porque eu tô cansado de falar, sabe? Eu tô cansado de falar a mesma coisa. Porque, pô, é o terceiro vídeo em seguida que eu chego aqui e falo a mesma coisa, cara. Foi assim contra o Bahia, contra o Ceará, e os dois jogos contra o Cianópolis. Faz quatro vídeos que eu falo a mesma coisa, cara. Então não dá. Ele tem que sair do time, tá certo? Tem que sair do time e acabou. Mas é isso aí. Depois ele colocou... Tirou o Marinho, colocou o Madson. Aí colocou o Ângelo, colocou o Marcos Leonardo, colocou o Balheiro, né? Fez as substituições. E foi isso aí. Aí o Santos controlou bem o jogo até o final da partida. Foi uma vitória super tranquila. Foi uma vitória super tranquila, uma classificação super tranquila. Tá certo? Agora vamos ver. Sábado tem mais um jogo aí. Vamos ver se consegue manter essa sequência de vitórias. E é isso, gente. Essa é a minha análise. Essa é a minha análise do jogo de hoje. Tá certo? Se inscreva no canal aí. Deixa seu like. E ativa as notificações aí dos vídeos. Tá bom?